Olá, tudo bem? Boa noite! Estamos começando mais uma live sobre moda sustentável e consumo consciente com Flávio Monteiro, direto de Montreal, Quebec, no Canadá. E a nossa convidada de hoje está no Brasil. Ela é mineira, figurinista e já trabalhou para vários figurinos da Globo e outros trabalhos tão importantes quanto. O nome dela é Renata Moreira. Estou esperando a Renata chegar. Obrigada! Oi, Bibilinho! Obrigada por vir aqui. Salve, follow digital. Obrigada! Boa noite! Boa noite! Renata chegou. Ok. Esperando aí, Renata. Oi, Renata, tudo bem? Oi, cara! Seja bem-vinda! Estou feliz com a sua participação. Ai, eu também estou. Vanessa, obrigada. Boa noite a todos que estão participando da live com a Renata Moreira, que é figurinista. Fez vários trabalhos bem especiais, assim, super criativa. Estou super ansiosa para bater esse papo com ela. que já conheço há algum tempo, mas nunca falamos tão perto, né? Ao mesmo tempo tão longe. Renata, você é mineira, mas está nesse momento no Rio de Janeiro ou está em BH? Não, eu estou em contagem, que é bem perto de Belo Horizonte. Ah, sim. É, falando, eu tenho, a metade da minha família mora em Belo Horizonte, na casa. Ah, sim? É, é. Olha, eu não sabia. Eu tenho um pé em Minas. Vocês estão ouvindo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos conhecer a Renata melhor e conhecer o seu trabalho. Se alguém já tiver perguntinhas para a Renata, vão deixando aos poucos. Renata, você é figurinista, né? E para todos conhecerem um pouco o seu trabalho, gostaria que você falasse da sua trajetória profissional. Por gentileza. Eu ingressei, né? Em 2008, na UFRJ, no curso de artes cênicas e indumentárias. Antes disso, eu já tinha um pézinho assim na moda, né? Já gostava desse lado. Eu gostava da caçalas, enfim. E aí eu fiz um curso também no SENAC, né? De ilustração de moda. E aí eu achava que eu ia para a moda, assim. Eu tinha muito aqui, acho que o ano, assim, os anos 2000, tinha muito aquilo das modelas brasileiras, né? Isso. Aquele glamour todo. Aham. Eu achava aquilo incrível, assim. Mas eu queria estar naquele meio, né? E foi, estar em artes cênicas, assim, indumentária, né? Em figurino, foi meio que, assim, aconteceu. Porque eu tentei outros vestibulares por aqui perto, mas o que eu passei, assim, foi na UFRJ. E até passei bem na época, que ninguém me quis, né? Eu acabei... Aí meu irmão morava no Rio, e ele me acolheu lá, e aí eu fui, né? E daí eu comecei no curso e fui entendendo aquilo, né? Porque lá é a escola de belas artes. Ah, maravilhosa. É, eu sabia que as artes eram divididas, mas eu não tinha muito acesso a isso, né? Aham. Sabia que tinha escultura, gravura, porque eu já tinha passado por aula de história da arte, mas eu fui, fiz aquele beabá, assim, né? Da história da arte, não, da belas artes. Da belas artes. Vivo. Isso. Estudando esse, né, cor e tudo. É bem rico, né, o curso, a promoção. É, bastante. E aí em 2009, acho que foi 2009, uma amiga me chamou pra entrar num curso de cinema lá no Rio também, assim, paralelo, né? O cinema nosso. Aí eu passei por uns cursos de cinema nosso, depois eu entrei também. Foi assim, foi o que tava acontecendo, eu ia. Tava indo, mas foi... Aprender, é. Uau. E aí uma amiga também falou, ah, tá acontecendo um curso da Portela também, pra... Poxa, tu aproveitou tudo. Eu falei, nossa, a Portela é incrível, eu tô no Rio, carnaval. Aí eu fui pra esse curso e aí depois eu fui convidada, né, a participar, depois do curso, a participar da equipe, do carnaval de 2010. E aí as coisas foram, assim, aí acabava uma coisa ali, achava uma coisa, né, uma pesquisa dentro da universidade também. Entrei na biologia também, nessa parte de um laboratório, né, de histologia animal e comparada. Então eu ficava na parte artística lá, de jogo. Pensava no teatro, né, pra consciência ambiental ali. Com viés ali dos anfíbios. Uau. É. É, tinha... Uau, fantástico. É. E aí eu fui, depois conheci a Companhia Folclórica também, e eu morava dentro da universidade, né, eu tava no alojamento, então tipo, tudo que acontecia depois da aula, eu tava ali, então tinha as rodas, né, de maracapu, de jogo. E aí eu ficava, aí eu encantei pela Companhia Folclórica. Que fantástico. E aí eu ficava tentando entrar naquela companhia. E foi isso. E depois passei pelo teatro também. Dentro da universidade também a gente tinha um curso de produção cultural, e aí a gente fez os 200 anos, a Escola de Belas Artes, né, aí tinha os artistas convidados, o Rosa Magalhães. Ah, uau. É, aí o professor, o Antônio Guedes, me convidou pra ser assistente dele numa peça fora da UFRJ, né, e aí também o teatro eu fiquei encantada, assim, nesse lado profissional, né, então, a questão profissional. E o teatro universitário também ali, porque a UFRJ também tem o curso de direção teatral. Então, quando tinha as peças, né, dele, eles chamavam a gente de figurinha, de cenário, pra pensar aquilo. E foi isso. Uau, Renata, você tem uma experiência muito rica, viu? Muito rica, muito rica mesmo. E a gente tem que aproveitar, assim, a faculdade máxima que tinha, pra eu conhecer até o que eu gostava mesmo, assim, fazer. Isso, é o tempo, né, de você fazer um pouco de tudo pra se, pra, ok, agora eu sei o que é o que eu quero, né? E aí, você se descobriu? Ou ainda tá nesse, a gente tá sempre se reinventando, né? Isso é a verdade, né? Eu tô, eu, eu acho que, eu, eu, tudo me encanta, assim, sabe? Eu acho que eu tenho um lado, assim, mais forte, assim, que eu falei, ai, eu vou conversar com a Flávia, eu falei, gente, mas o circo é uma coisa, assim, que das artênicas, eu acho que é a que mais me encanta, apesar de eu não ter tido, assim, a experiência Flávia, de você vir, ainda não, mas o circo foi meu primeiro contato, assim, eu lembro de um circo aqui do lado de casa, e eu assisti, nossa, que incrível, e aí fiz um curso também, no Rio de Janeiro, sobre circo, aham, mas você, mas você tem uma bagagem muito rica, que isso pode levar, nós sabemos, nós vamos falar sobre o circo mais, mais na frente, mas você já entrou com essa paixão do circo, né, e você até fez um, você fez, é, você, é que já entraram algumas pessoas, sejam bem-vindos pra conhecer mais a história da Renata, eu sei que tem muitos que já conhecem, já acompanham o trabalho da Renata, que ela é maravilhosa, né, tem muitos aqui já, a rei arrasa, eu sei que eu acompanho, sejam todos bem-vindos, que estão na live, a Renata é uma figurinista mineira, que, e vamos conhecer mais o trabalho dela, já tá aqui, já, 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 sim, muito feliz com a sua participação, impressionada também com o seu, com o seu histórico, profissional, e toda essa, essa riqueza de conhecimento, porque, né, todo mundo que tem essa oportunidade, e você soube muito bem aproveitá-la, né, nesse período da universidade, porque às vezes a gente vai deixando de lado, a gente tem que abraçar essas oportunidades, não deixar escapar, porque isso valoriza muito o nosso portfólio como profissional, e você soube fazer isso muito bem. Então, quer dizer que quando surgiu, quando surgiu mesmo, assim, não, Flávia, eu fiz tudo isso, e eu gosto de trabalhar com figurinos, você chegou a esse ponto, ou, porque você disse, ah, Flávia, eu achava que eu queria entrar no meio da moda, e de repente você, né, foi direcionada a outros caminhos, e hoje? Não, hoje eu, eu acho que eu sou totalmente figurino, assim, apesar de ter vontade também de, né, tá um pouquinho na moda também, pra entender como que é isso, mas essa questão do, do ser livre, assim, acho, pra, pra criar, né. Criar, isso, eu gosto. De não ter um, eu vou, assim, pra mercado, nessas coisas, claro que tem o mercado da arte também, né, mas você, eu acho que dessa liberdade, assim, né. Isso, da criação, né. E ser mais ousado, né. Mais antropológico, assim, né. Isso, verdade. É, porque a moda também é criativa, tem, tem também, né, mas é diferente, né, é diferente, e é nesse momento que a gente vai se identificando realmente com o que a gente gosta. Eu gosto muito dos figurinos também, né, e sempre trabalhei em paralelo os dois, mas os figurinos é o que eu trabalhei desde sempre, e gosto da moda, gosto também, que faz parte do nosso meu, querendo ou não, né. As duas estão juntas, né. Isso, não tem. Você me pergunta, é, figurino, é moda? Eu falo, ah, é tipo, tem uma parte também que é moda. É, porque, é porque os figurinos, eles contam uma história, né, tem todo, como você falou antes da antropologia, tem toda uma história, né, uma história que é muito rica, assim como a moda também conta, conta também. Então, assim, elas andam em paralelo, né. Não tem como fugir delas, delas duas. No caso, você gosta de figurino e, ao mesmo tempo, você vai se envolver com a moda também. E as referências sempre vão estar, né, um bebendo da outra, né. Isso, isso. É tanto que quando você estuda moda, você estuda uma pincelada de tudo, até dos figurinos de tudo. E depois tem um, é como um, é como um, no final do curso você tem que escolher em que área você vai se direcionar, né. Se especializar. Ah, então é essa, tipo, a sua formação é em moda e aí depois você se especializou em figurino também? Eu me, foi assim, eu fiz de tudo um pouco também, né. É, no Brasil eu sou formada na área de educação, né. Aqui, eu já tava entrevistando. Ai, eu fiquei curiosa. Não, no Brasil eu sou formada em uma área completamente diferente, mas eu sempre fui envolvida com a, com a arte, né. Mas com a arte o que com a moda? A moda, a moda, assim, pelo fato de, de ser mais audaciosa, de querer sair mais, é, de conhecer mais sempre, minha mãe também em casa, sempre com revista, sempre trabalhando também com moda. E o circo, eu conheci muito pequeno, tinha um circo em frente à minha casa. Minha paixão com o circo tem desde criança, porque tinha um circo, aquele circo de, de bairro, né. Então tinha em frente à minha casa. E eu sempre ia, ganhava sempre os bilhetes de graça, porque eu morava em frente. Então todos já gostavam de mim, eu tava sempre lá, eu vivia dentro do circo. Era aquele circo tipo que tinha animais e tudo, mas aqueles tradicionais, pequenininhos, mas, então assim, minha paixão pelo circo sempre existiu. E eu sempre gostei muito das artes. Fiz teatro, fiz dança, sempre fui envolvida com isso. No teatro tradicional, o Teatro José de Alencar, que é do Ceará, de Fortaleza, que é bem conhecido. Assistia até peças de graça, porque eu era estudante do teatro, né. Fazia parte disso, dá um direito você ser estudante, ter esse acesso, é. Então assim, eu sempre fui envolvida com artes, mas como artes não dava dinheiro, eu tinha que fazer uma formação que me desse uma renda pra ajudar, né. Então eu me formei na área de educação, fui professorinha. E nesse, no final, a entrevista é minha ou é tua? Bem, eu trabalhei na Petrobras, na Petrobras por seis anos antes de vir pra Europa e seguir o circo. E aí foi a minha história com o circo. Mas eu vou falar sobre isso depois. Tá bom, tá bom. Você foi boa, viu? Que curiosa, eu sou curiosa. Mas é isso, é praticamente isso. Saí do Brasil pra ir seguir o circo e depois trabalhei aqui na sede. Acho que eu já falei isso, todo mundo fica curioso e pergunta. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Não tenho nenhum problema, viu, pra responder. Eu posso responder mais na frente, na nossa entrevista, tá certo? Vou deixar. Obrigada. Renata. O meu primo também, o Gabriel, tá aí. Quem mais chegou? O Renata é muito talentosa. Se alguém tiver perguntinhas pra Renata, porque a Renata que é a entrevistada de hoje, maravilhosa. E não é a Flávia hoje a entrevistar. Mas posso acrescentar algumas coisas pra tirar dúvidas no decorrer da nossa entrevista. Bem, eu tenho outra perguntinha pra você. Você falou dos figurinos, né? Fale da sua experiência com a Rede Globo. Eu fiquei super curiosa. Vi algumas fotos. Como foi esse seu trabalho com a Globo? Estar no projeto é incrível, assim. Tipo, quando eu cheguei e falei, ai meu Deus, eu tô na, tá tão assim, né? Fábrica, né? Que a gente não fala fábrica, é fábrica de sonhos mesmo e aquilo é imenso. Pra se fazer uma novela precisa de uma equipe muito grande, muito, muito, muito grande. Tem o cenógrafo, tem o figurinista, o cenógrafo, o criação. Isso. Com os atores direto, né? Com o diretor ali. E tem a gente que fica nessa questão de execução, mas também nessa execução criativa também. Lá eu fui aderecista de figurino, entrei como aderecista de figurino temporário. Entrei com uma pré-produção da novela Deus Salve o Rei. Eu vi algumas imagens bravas. Parabéns, viu? Isso quer dizer o tamanho do valor profissional que você tem. Dessa oportunidade, entendeu? Isso quer dizer que você é uma excelente profissional. Uma escola que aprende muito lá também, uma escola também, né? Você chega com aquilo que você aprendeu, né? Mas isso você... E aí você trabalha com a questão do tempo também, né? Aquilo ali, às vezes, te pedem uma coisa que vai ser gravada amanhã e que se você fosse fazer no seu tempo, tranquilo, é três dias, mas ali... Meio dia, né? Um dia... É produção. Você tem que estar bem... Tem que você age, né? Por isso. E a gente tem que encontrar formas de substituir aquela criação, né? Eu trabalhei com... Também com a parte de estampa, né? De textil, textil, textil... Aquela de bloco, né? Isso, a tradicional, isso, isso. E aí eu fiz um brasão, né? Eu vi uma foto, isso. E as assistentes chegam com um projeto, né? Eu quero ir. e aí você faz da maneira ali que elas querem, né? Do som, de tinto e aí a minha versão era eu vou fazer de madeira, talhado de madeira só que aquilo demorava muito tempo pra ficar pronto rápido e aí eu fui aprendendo ali maneiras de você fazer aquilo de reproduzir rápido então você, com tudo isso, como você havia falado, foi uma escola também, porque você soube gerenciar esse tempo o tempo, a pressão porque isso a gente tem que saber administrar a pressão o tempo e ser ágil na realização do projeto, né? que tudo isso exige nesse meio que a gente trabalha não, a moda também, mas nesse meio de cinema, teatro e artes a gente é tudo você tem que ser muito rápido muito rápido mesmo muito bom e os truques, né? e os truques pega a gente pega as gírias lá tem que dar dá seu nome dá um truque e é aquilo é rápido mesmo fazer um dá um truque e aí eu aprendi com os colegas lá que eu conheci também uns colegas foi bem legal foi interessante muito interessante muito rico gostaria de ter oportunidade dessa também é claro muitos profissionais da área gostariam de ter essa oportunidade também e você você chegou a trabalhar com upcycling nessa produção nessa produção e outra produção que no final exigiram de fazer uma adaptação de algum de alguns resíduos de algum produto que que seria descartado e reaproveitado nessas produções essa questão do reaproveitamento sempre existe assim mas em questão assim de criar uma coisa nova a partir de uma peça que já tem não era uma era uma novela de época né uma novela esqueci agora esqueci agora a época né é uma novela de época mas eu também eu não acompanhei todo eu já fui muito noveleira sabe quando era bem mais jovem era bem noveleira sabia todos as nomes mas eu vi eu vi por causa dos figurinos eu acompanhei essa novela eu acho que só acompanhei uma parte dessa novela porque eu vi o trabalho na sua página porque senão eu não teria acompanhado você acredita aí como eu vi que você publicou ah seja bem-vinda é a Mari Suede né Mariana Suede que assinou o figurino isso Renata além de ótima figurinista e aderecista é também uma excelente poetisa uau eita ela vai estar eu não sabia eu não sabia vou te falar uma coisa eu tenho que maravilha você deveria publicá-los entendeu mas assim quando as vezes a coisa tá muito assim a cabeça tá muito aí flui né mas você você deveria escrever quando vem essas inspirações você escreva e depois você vai publicar olha eu tenho uma tia que é aí de Minas ela mora em Minas e ela já na terceira idade ela já é idosa ela é poetisa ela escreveu um livro ela é até modelo da terceira idade mas ela tá meio doentinha parou e depois eu vou te passar o contato dela mas ela mora em BH ai que legal que assim bem eu gostei de saber disso eu sei que você passou é meio raro assim mas acontece eu gostei obrigada Cairo é Fê Cairo né é o Felipe Cairo Felipe Cairo sim aí continuando aqui e a sua experiência com upcycling e na sua vida no seu dia a dia sejam bem-vindas a mais forte assim inspiradora pra mim mesmo foi a Amigdins né que é uma marca lá do Rio de Janeiro com três amigas uma delas era mais assim mais próxima eu conheci as outras depois mas era a Luana e aí aí a Luana tava precisando Luana e as meninas estavam precisando de customização né elas trabalham com uma linha assim de de um de um jeans específico assim né mas seria vintage não é uma coisa assim mais vintage retrô né retrô que é uma mistura 20 30 né é isso retrô ele é bem mais é um mix né o retrô já deixa mais e tem aquilo de pegar uma peça transformar em outra e aquela peça que já que teve a história dela né que as vezes rasgou e crescer né crescer um tecido de jeans também a descoloração então eu tive com ela nesse tempo aprendi muito daí eu eu tive a ideia de de abrir um brechó depois que eu voltei e dormir eu abri um brechó e tentar esse lado também da da reutilização que eu acho que que desculpa te interromper um pouco eu acho que eu tava falando na semana passada com outra convidada que é e nós falamos das apostas depois da da pandemia e falamos eu até falei que uma das apostas seria o brechó depois da pandemia né mas eu gosto eu gosto viu já tem um tempo que eu gosto você o que você acha já que você você até você criou um né passou por um tempo com esse trabalho né eu trabalhava assim eu comecei vendendo uma na garagem de casa então até o meu primo que tava aqui um pouco me ajudou com colocar arara de bambu ter essa questão né mais ecológica mais orgânica sustentável né é mais sustentável e depois eu comecei a participar de feira de brechó que bom eu tava e foi até que até que eu dei uma paradinha é é é é porque a vontade tá ali ainda a vontade tá ali ainda é bom eu tinha essa vontade de abrir um brechó eu passei por várias faças que eu queria também me reventar é isso que eu quero é isso que eu gosto é bem aí quando eu saí entrou uma amiga minha que que é engenheira ambiental trabalhou comigo na Petrobras ela disse que massa ela vai estar aqui na próxima semana pra falar também é Renata conta sobre a arte do alto da compadecida foi meu TCC eu já tinha trabalhado né professor dentro da faculdade né que a gente tinha idometário 1, 2, 3, 4 não sei se eu tive a 5 acho que foi 1, 2, 3, 4 talvez a 5 e é a 5 acho que era o projeto final e aí eu já tinha trabalhado com o alto da compadecida e eu tenho essa coisa você trabalhou com verdade menina que incrível é cultura popular só que eu eu queria trabalhar esse alto da compadecida de uma visão diferente pra ter pra esse universo mais assim mineiro mesmo desse tipo de rua sabe e aí eu acabei levando um pouco assim de referência aí o meu professor que me orientou né o Ronald Teixeira que é um diretor de arte aqui no Brasil e aí ele me orientou assim de uma maneira me desafiou assim não tira cor né trabalha com esses tons de terroso é preto não preto preto white assim essa questão eu juntei eu juntei a questão do alto da compadecida com Deus e o diabo na terra do sol do nosso e aí ficou ficou uma coisa é uma coisa bem diferente eu acho menina tu tem uma mente brilhante né tua criação é muito boa tô tô assim super tô assim super uau parabéns Renata impressionada porque eu vi algumas fotos dos seus trabalhos e sabia um pouco da sua história e nós nós conversamos até offline né algumas vezes né e mas assim falar com você diretamente live e saber de tudo isso e saber de seus amigos que estão aqui postando também é muito rico viu muito rico muito bom sejam bem-vindos tô adorando pode continuar Renata e aí foi isso aí no alto da compadecida eu tive essa pesquisa assim de me entender qual a minha assinatura né assim como artista como artista que eu ficava me perguntando e aí eu tive essa revisitar mesmo o que eu gostava de fazer quando criança experimentando material né que não fosse tecido então trabalhei com papel alumínio uau o verso da caixa de leite e aí a ideia era trabalhar com o alto da compadecida com não tecido menos possível menos possível então foi mais trabalhando materiais reciclados né isso reciclagem né que a diferença do website da reciclagem e da customização no caso foi a reciclagem não é isso interessante muito bom muito bom e bem então você é formada em Belas Artes em Artes em Artes eu sou da Belas Artes da Belas Artes no final ela pertence à escola de letras né isso e aí tem a Belas Artes que é uma área separada e dentro da Belas Artes tem escultura pintura isso adoro várias outras mas eu tinha acesso a essas aulas assim também então tinha o desenho de estudar Montreal também eu acabei que não tinha uma turma assim né eu entrei com uma turma mas eu ficava ali pipocando é pensei aqui em Montreal era um dos cursos que eu gostaria de fazer minhas formações aqui são outras fiz várias mas não de Belas Artes que é uma que estava na lista que eu pensei em fazer esse ano na pandemia decidi fazer algo seja bem-vinda Sandra e porque eu acho que é muito rico é muito rico é para quem trabalha já nesse meio assim dá um up na nossa formação e eu ainda estou com essa ideia viu mas como eu havia falado como você já havia me perguntado eu fiz uma formação de chapéus sou modelista aqui né fiz um curso de moda curto prazo em Vancouver em Montreal eu fiz tudo isso eu fui fazendo essas formações não queria entrar numa formação de quatro anos numa universidade porque eu já sou formada já estou tenho minha graduação tenho pós-graduação em outras áreas aproveitei para fazer cursos técnicos que dá o mesmo nível de a mesma e fiz vários e aí para poder ter um uma bagagem boa para o circo porque eu já estava no circo mas tinha só experiência de experiência da vida e assim estava seguindo o circo acompanhando e fazendo outros trabalhos manuais e até quando eu fiz a minha primeira formação em 2010 foi aí que eu consegui entrar na turma e aí depois eu parei aqui e fiz uma formação extra de modelista chapeleira que aí deu o boom né mas trabalhei na obra trabalhei em outros lugares aqui bem interessante para poder mas como eu havia falado você que é entrevistada de hoje eu estou adorando mas eu só estou completando o que você havia me perguntado e eu fugi né mas bem é isso é incrível outra coisa me fale sobre a diferença até porque eu já havia falado nós falamos um pouco da reciclagem você trabalhou por alta com padecida né você utilizou esses materiais reciclados e não usando materiais que não eram tecidos né aí tem a diferença do que é upcycling reciclagem e customização você poderia falar sobre essas três diferenças por favor eu essa pergunta eu falei meu Deus que pergunta difícil é às vezes a gente não sabe a gente trabalha com isso mas a gente não para para pensar que tem uma diferença nesses processos né mas eu posso lhe ajudar também se você eu acho que eu pelo menos aqui minha visão aqui do Brasil assim essa questão do upcycling é uma coisa mais assim atual em questão de conceito né isso porque conceito para vender bem assim talvez na moda mas é uma coisa que já existe assim já existe desde isso pegar algo que é que é que perdeu a sua perdeu ou não né ou transformar algo em outro em outro novo isso adicionar algo em outro e eu acho que o upcycling está nesse caminho assim mas de um conceito isso 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 eles mudaram os nomes assim mas estão todos com o mesmo com o mesmo princípio que é conscientizar rever o nosso conceito de consumo sempre respeitando o meio ambiente então eles estão todos no meio é o descarte menos descarte que é isso que é o upcycling é mais reaproveitar resíduos tudo que ia ser descartado numa produção a gente dá uma cara nova nele e bem criativa que você é isso você faz isso e a reciclagem é pegar materiais que vão dar que podem ter valores iguais ou de menor valor porque é uma reciclagem de materiais como plástico e materiais que você trabalhou com o alto da compadecida e a customização nem sempre é uma reutilização de um produto de um resíduo às vezes eu pego uma jaqueta nova e acrescento o extraço então aí é a customização e sei que você é apaixonada pelo circo a gente volta para o circo que era essa você já havia falado que você tem esse interesse olha se alguém tem perguntinhas para a Renata deixa aqui a Renata para responder obrigado pela participação de todos é uma bela experiência aqui essa essa experiência com a Renata estou aprendendo muito eu também eu lembro que a Renata me escreveu falando do circo eu lembro que uma vez a Renata me escreveu para saber e assim como muitos muitos outros eu participei de uma live do fã clube do circo do Brasil e já tem um tempo e assim tinha vários figurinistas eu também eu separei aqui para você eu amo esse livro é a famácia que me deu eu tenho esse também eu tenho vários mas esse daqui também é de 25 que esse com essa capinha azul foi exclusivo para os funcionários e esse esse daí é o que estava para vender eu lembro que foi uma até hoje eu queria encontrar essa moça ela foi num dia de portas abertas no circo que é o único dia do ano que era porta aberta para todo mundo visitar a Luana que trabalhou no circo e ela levou esse livro de 25 anos do circo para eu assinar eu fiquei foi uma responsabilidade porque eu assinar sabe essa senhora você é brasileira ela queria encontrar artista queria encontrar outras pessoas e aí eu fiquei super emocionada assinei eu assinei né assinei a Luana que entrou agora também é figurinista e ela trabalhou na turnê do circo foi chefe de wardrobe chefe dos figurinos na turnê então assim eu fiquei super emocionada ela levou esse livro dos 25 anos e eu queria encontrar essa moça eu tenho foto com ela mas não sei quem é ela vai aparecer vai aparecer onde? já tem o que? dois anos isso é e bem Renata você me fale da Renata Moreira professora ai meu Deus Dona nada porque eu eu como é que eu vou dizer eu sofri assim porque eu achava eu tinha aquela visão de que eu tinha que aprender mais pra ensinar claro né a gente tinha que aprender mais pra ensinar mas eu eu ficava numa constante assim meu Deus porque eu dava aula de teatro né e eu dar aula de teatro às vezes acontece assim você prepara a aula né eu tinha lá prepara a aula mas às vezes acontece que eles não estão afim de fazer aqueles jogos teatrais que são pra era faixa etária de idade era? eu eu pela prefeitura né então eu dava aula num parque aqui um parque ecológico e num centro social urbano uma outra região que eles trabalham e aí era a partir de oito anos a idade eu conheço já passei por isso já passei por isso e aí eu falava meu Deus eu tenho que pensar numa linguagem de criança que tá interagindo com criança e às vezes a criança ainda tem criança às vezes até menos de oito ainda não não tá lendo então como é que eu vou passar um texto pra ela então é foi bem desafiadoso mas foi bem incrível também tinha resposta que eu falava meu Deus eles me ensinavam muito também é a gente aprende muito com eles e as crianças eu por exemplo quando eu era criança as minhas aulas preferidas eram artes então então teatro tudo isso que desperta esse mundo infantil né é é eles gostam eu gosto também então assim é desafiador pra nós agora que nós somos adultos até você que que não tinha essa experiência como você diz aprendeu muito com eles né eu passei pra essa fase também eu lembrava eu lembrava de um professor que eu tive no círculo respira respira tá tudo bem qual que é o medo né que tá tudo bem e aí fluia acontecia tem muito isso também né da questão do da aceitar também que vai vir vai vir uma inspiração ali na hora e que a gente vai se sair bem pra dois pontos a Vanessa de Saia era a minha disciplina preferida também eu acho assim nós que somos bem mais dinâmicas é a disciplina que a gente mais gosta né a Vanessa eu lembro assim que eu eu tenho contato com meu professor não de arte porque ele já faleceu eu tenho isso eu tô falando quando eu era criança mesmo tenho ainda contato com meu professor até hoje de geografia que eu sempre gostei e do meu professor de filosofia que eu fiz um ano de filosofia antes de mudar de curso então eu tenho eu tenho contato com esses meus três professores de psicologia filosofia e geografia de geografia do quarto ano quando eu tinha dez anos eu tenho contato com ele até hoje são disciplina o meu professor de artes não ele já era bem idoso e ele faleceu mas assim minhas amigas da parte de artes de teatro eu tenho contato até hoje também já tem um tempinho viu tô ficando velha tem professores que marca a vida da gente isso responsabilidade é responsabilidade eu tô falando isso de lembrar posso me dar pro bem não com certeza eles vão lembrar de você e que bacana Renata ei tia alguém tem perguntinhas pra Renata Moreira essa essa profissional fantástica criativa eu tô aqui tirando o chapéu pra ela tô assim ah e falar nisso aqui em Montreal que quem sabe um dia você vem pra cá né nós temos uma então ontem eu tava falando com uma das professoras é uma associação que a KISS que trabalha com cinema que é justamente pra esses profissionais a gente chama profissionais de platô que é profissionais de cena de cinema de teatro e mas você quando você trabalha nessa área você faz uma formação porque você tem que estar tem essa formação uma formação de um dia cada formação é de um dia um dia todo você paga essa formação e você vai receber uma carta que você é credenciada pra trabalhar no platô no platô quer dizer que aqui tem muitos filmes né são muitos filmes que são gravados que dizem que foi feito em Paris que diz que foi feito em Nova York e no final foi todos gravados aqui em Montreal então assim aqui é o lugar do cinema no Canadá tô chegando então assim aí você tem que ter essa credencial né pra você ser autorizado de surgir uma turnagem que a gente chama de cinema ou aqui de novela alguma coisa assim séries então você tiver essa oportunidade você tem a credencial você já foi formada pra aquilo pra se que você já ter essa experiência né de trabalhar no platô que é nas cenas nas filmagens aqui então assim é um dinheiro não bom que todo mundo trabalha esse platô seria tipo eu não entendi bem se ele seria tipo o que tá o platô ou seria o de backstage assim não quando a gente chama platô é a cena o lugar é uma expressão de dizer que é o lugar das filmagens entendeu então assim são formações pra quem é câmera pra quem é figurinista pra quem é maquiadora assessorista então é quem trabalha com acessórios quem trabalha com cabelo com maquiagem então essas formações são específicas pra você ter agilidade e saber como como é funciona as filmagens e você saber se direcionar então por isso que eu vou ser obrigada a ter essa credencial e essa formação e aqui eu tô falando daqui de Montreal aqui também tem um parecido que é o DRT né aí já seria esse vamos ver se tem perguntinha aqui pra você quero saber de onde ela tira as inspirações para os figurinos isso é da ah Renata aí estão perguntando como é eu também estou curiosa é conta esses segredos pelo amor brincando é eu aprendi muito muito isso com os professores da EBA também que já tinha um pouquinho assim desse né já tinha essa base pela ilustração de moda né e antes de você decidir né como você vai fazer um figurino as cores o figurino tem uma diferença porque a gente pensa no personagem no corpo né no corpo daquele personagem onde ele vive então você entra da história do personagem pra criar o figurino é o figurino tem um pouco né disso já a moda já é o conceito ali que você está trabalhando né mais ou menos mais ou menos assim a moda tem essa base da ilustração de moda mas o figurino é mais o universo a história daquele personagem daquele personagem e aí pro figurino né a gente tem um texto dramatúrgico ou aquele texto vai sendo construído na sala de ensaio também né que já aconteceu também a Silvinha é escritora teatral que lindo e aí eu uso muito da colagem né eu aprendi assim na éba da colagem vou mostrar uma aqui essa aqui é um pouco eu sei lá pausa meio focamente uau isso foi pra criar um cenário né que você prepara todo um essa aqui já é mais colorida era uma performance um pouco é o more board que você faz né pra poder de inspiração ok e daqui eu tiro as cores né dependendo do que for às vezes eu até tiro a silhueta mesmo faço um uma colagem que aula que você tá dando aqui pra gente viu uau a Vanessa fala assim a arte tem dessas coisas faz a gente querer se expandir experimentar os desafios que aparecem que é sua experiência que é a experiência da gente né nessa área e o Caio falou tem a Silvia como são os processos criativos da Renata você está explicando né é diferente né que eu acho que cada momento ali é um é cada coisa é uma inspiração eu trabalhei com ela numa peça que chama uma rastade já existia do Peter Weiss acho que ele é alemão Peter Weiss e foi uma peça adaptada também então era o que tinha então eu dela não fiz colagem não fiz o desenho porque foi a partir de um rastego que já existia na faculdade foi uma peça dentro da universidade né e dali eu fiz um beneficiamento pra unificar todas aquela peça porque aqueles personagens né porque eram personagens que moravam dentro de um hospício e eles falavam eles falavam eles faziam um teatro dentro do hospício e aí esse hospício trabalhava com arteterapia então aí eu fui pesquisar isso na França menina arteterapia é muito interessante eu gosto você deveria trabalhar com isso eu gosto mesmo eu gosto mesmo é e aí e aí isso aí de uma maneira a minha ideia ali foi eu uso sempre essa 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 frase assim a gente trabalha com o que tem né eu tenho isso eu tenho sei lá 150 reais pra seis personagens então o que tem é isso vai doar nas roupas aí gente não mas é isso e nós procuramos profissionais assim as grandes companhias eles gostam desse profissional criativo nós temos isso se viram no sentido eu sei que você é capaz entendeu é porque eles sabem eles dão um orçamento X né você sabe disso né um orçamento X você tem que se virar com isso e eles acreditam no seu potencial que eles não vão pegar qualquer um eles sabem que você é capaz só que você depois bota na cabeça como é que eu vou fazer e você se surpreende você se supera se surpreende aprende mais né é verdade é um desafio acelerado meu Deus e agora você entra naquele processo mesmo eu pelo menos entro naquilo eu fico maravilhosa tem aqui a professora Maria Rita a Renata Renata estou muito orgulhosa de você tem que ter orgulho mesmo quero ver você em motel brilhando como sempre com certeza como é o processo de criação no carnaval aí é você danada você tem experiência com carnaval amei o teu trabalho a Sandra falou carnaval é diferente também eu vou eu volto também pro Rio olha então fala aí da experiência do carnaval tá aí uma experiência que eu gostaria de ter a Luana a Luana que entrou aqui que trabalhava no circo ela teve essa grande experiência também fala Renata é muito rico também é diferente não tem colagem pra mim não teve colagem apesar da gente eu entrei lá como estudante né de aderecista de carnaval aderecista decoradora de carnaval mas é a mesma coisa caderecista né e lá eu entrei a Portela padrinhava na época uma escola que chama Gatos de Bom Sucesso Grêmio Reciativo Gatos de Bom Sucesso e aí tinha é uma escola de não lembro se era grupo B ou grupo C era uma escola de menos recursos financeiros que é a Portela na época não sei como que ela tá atualmente mas eu acho que ela tá eu gosto da Portela eu gosto da Portela eu também gosto e aprendi muito lá e aí e aí tinha aquilo a questão do o carnaval é aquilo é uma uma arte às vezes tem aquela questão do bordado né isso mas tem muito do pro tempo ali mesmo pro desfile acontecer isso acabou é verdade é muita cola quente você borda com a cola quente se você tiver pinhalas assim uma produção grande 120 pessoas e aí eu aprendi lá a aramar as coisas com papel papel e arame e aí já tinha essa diferença da Portela quando eu entrei que a Portela já tinha o artista o artista pra fazer a ferragem a ferragem como fala o ferreiro o ferreiro isso que é o profissional do ferro então ele já esculpia aquilo então a gente trabalhava em cima do que ele então tinha essas diferenças ali do que o recurso financeiro mesmo não tinha e o carnaval do Rio também tem muito disso do reaproveitamento também do reaproveitamento é claro porque também é muito resíduo é muito é problemático é uau que experiência eu estava acompanhando eu acompanho sempre o Valero Araújo que ele você deve conhecer né e ele está até formando uma turma é está até com agora uma turma formando pessoas pra fazer bordados e ele dá as dicas desses adereços de carnaval de ele trabalhou com ela que maravilha porque você falou nisso né das formas das técnicas né das técnicas então ele vai dar essas técnicas o figurino e a maquiagem foi o mais elogiado que a peça ela fez um trabalho profissional com muito pouco din-din ah ela é maravilhosa né eu acho olha a Renata pelo histórico dela ela é uma profissional que qualquer empresa qualquer companhia teatral ou mesmo no circo gostaria de ter né são esses profissionais que fazem a diferença né e outro nós estamos passando num momento muito difícil para as artes né tá muito difícil para todo mundo né sempre com a esperança que dias melhores virão né e com certeza virão mas a gente tem que ter paciência né a Renatinha volta para o Rio de Janeiro aqui qual foi o figurino mais desafiador para você Renata eu acho que para mim foi uma arrastade da Silvia porque eu queria fazer uma coisa bonita e eu estava empenhada fazendo incrível assim acho que era uma coisa era pessoal já porque eu morava com a Silvia também na mesma república e a gente vivia muito aquilo só que a gente a gente tinha a questão da bolsa que a universidade dava para a gente para fazer essa peça então eu acho que foi 300 reais para figurino e cenário então eu assinei uau cenário maquiagem menina uau sei os atores sei tendo que tendo que transforma em sete pessoas uma delas se transformava em outro personagem então tinha que ter um truque ali para mostrar que virou um outro personagem ali com um outro direitinho então aí fui a Suzana foi menina parabéns viu eu já fiz eu já fiz sem nenhum eu já fiz mas isso quando eu era adolescente fazia parte da parte da cultura a gente que gosta disso já fazia parte da direção da cultura do nível médio da miss e a gente tinha zero zero que era colégio público zero orçamento para uma peça e dança e aí eu fui correr atrás de patrocínio eu ganhava zero ensinava para algumas para o pessoal da comunidade e aí para elaborar peça e dança zero orçamento e correndo atrás deu tudo certo graças não consegui patrocínio mães de alunas fabricaram as roupinhas assim confeccionaram então assim foi bem consegui um patrocínio de uma loja e aí elas vestiram as meninas todas foram para TV essas meninas assim a gente né a gente a gente se vira nos 30 né se vira nos 30 nesse caso eu tinha só os 300 reais vou pegar tinha uma tinta tinha uma tinta na minha república assim tinta látex parede né látex aí eu falei vou pegar essa tinta aqui vou fazer uma mistura aí olha então pena um pouco a Renata tem 8 minutinhos com a Renata se alguém tiver mais uma perguntinha para a Renata passa rápido né menina volta eita você vai ter que voltar para outra live porque depois essa live é de sustentabilidade nós falamos dos materiais que você trabalhou realmente você trabalhou com tudo isso e sempre com essa essa mentalidade do consumo consciente que você trabalha muito bem mesmo nas suas criações mas em breve vai ter uma série só com profissionais da área da arte vai que de repente você volta né que maravilha ela vestiu 6 atores e criou um cenário criou o cenário de uma pessoa itinerante pensa no desafio ela é demais ah eu já estou assim já virei fã né já virei fã uau Renata conta sobre a sua experiência como assistente de direção também aí é e você é diretora cultural né coordenadora cultural né aqui na prefeitura eu estou com vínculo né de coordenadora cultural então acontece acontecia no parque né antes da pandemia os cursos de balé né os professores né dessas oficinas de balé artesanato pintura em tela pintura em tecido dança de salão talvez eu estou esquecendo costura e aí eu ficava nessa área de dar um apoio aos professores né ali nessa área sorte deles teve você como é não mas é sorte de quem trabalha com uma pessoa tão competente tão criativa né parabéns então falando da sua peça da direção também que eu conheci muita gente muito talentosa lá também é sempre tem né mas que trabalha nesse também muito talentosa é inspiração olha se tem mais alguma perguntinha para a Renata nós temos seis minutinhos considerações finais da Renata estou amando essa entrevista passar aí a noite toda e porque assim fiquei surpresa surpresa assim eu conhecia seu trabalho como eu havia falado um pouco mas assim falar com você diretamente conhecer mais e é bom é fiquei mais surpresa é já virei fã né já gostava do seu trabalho mas quando você fala e conhece melhor e pronto abre outro mundo né que maravilha Renata doida para te ver aqui em Montreal ah eu também doida para ir aí vem para cá também eu também estou doida para ir mas com essa pandemia sim e com essa pandemia que está afetando principalmente está afetando todo mundo né mas na arte no nosso no nosso meio né profissional né que é muito difícil as artes né para os artistas para quem trabalha nesse nesse ramo é meio aqui para a gente no Brasil mais complicado eu não sei como está aí né não está complicado está complicado muito todo questão até de reconhecimento mesmo né de que arte é uma profissão de que existe vários né vários setores isso é ramificações dentro desse meio que aí prejudica todo mundo acho que é bem meio complicado porque é um público que não pode você não pode ter um público com aqui no Canadá né você não pode fazer shows não pode ter um espetáculo que isso me faz isso eu sinto falta gosto de ver gosto de ir para a ópera eu gosto de ver teatro eu gosto tudo isso que envolve nossa área né nossa quem gosta disso né então assim show isso aí eu acho que a gente vai levar um tempo né até mesmo o espetáculo que eu trabalhava que teve que ser parado e que seria e a estreia seria agora e já já seria em abril não foi em março não foi não sabemos quando então assim tudo isso né é muito triste mas com a esperança como havia falado de dias melhores virão isso e você considerações finais Renata ai eu tô muito feliz de estar aqui eu achei que ia ficar muito nervosa mas sempre a gente né a gente acha olha deixando claro eu vou deixar a live pra quem perdeu o início da live a live vai estar salva aqui no meu IGTV e vai estar no YouTube também todas as lives eu também posto depois no YouTube certo então assim vai ficar tudo salvo aqui ninguém perdeu nada e vamos aprender conhecer melhor a Renata super feliz com a sua entrevista com esse bate-papo né tem alguma pergunta que eu não falei não sei eu tô tentando mas é isso tem algo nós temos três minutinhos acho que a gente tem que acreditar na nossa força criativa mesmo né independente se somos profissionais da arte ou não né e é um momento não sei acho que eu sou aquariana assim acho que é um momento da gente repensar nossa maneira de viver mesmo isso nessa questão sustentável mesmo da gente pensar da gente pensar dois minutinhos no nosso papel aí isso na sociedade da nossa alimentação né isso é de se reinventar de pensar em tudo isso nós temos um minuto e meio eles avisam aqui a gente né deixa a gente estressar ai tchau gente olha mas é minha gratidão a todos que participaram amei todos que conhecem o trabalho da Renata que participaram fizeram as perguntinhas quem tava aqui curioso saber mais sobre a Renata a live vai estar salva aqui no IGTV da Flávia Monteiro e vai estar no YouTube também gratidão Renata já virei sua fã obrigada também que amor adora esse sucesso acho que ainda tem um minutinho um minutinho beijo 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 vamos nos falando quero te conhecer pessoalmente beijão Renata obrigada a todos gratidão até a próxima live beijo beijo ah não não vou me cancelar voltei tem 40 segundos 40 segundos olha aqui vou mostrar isso aqui pra você que você é apaixonada por você vem vem pra cá vem pra cá ah um espetáculozinho que eu trabalhei aqui é outro que eu trabalhei também isso aqui é o Cavalha 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 esse é um circo de cavalos que eu trabalhei nossa que legal beijinho beijo gratidão até a próxima adorei beijinho volta pro Rio beijo adorei é bem Renata você é brilhante você também saudade eu vi eu vi a zar aqui beijo toge seu